Olá, Sirete Fila, fala-lheu, eu sou o Tomé Fernandes, e eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou a informação, eu estou a falar com a Comissão Nacional da Eleção-CN, e eu estou a facilitar a educação cívica da comunidade, e eu sou o Ciro, meu posto administrativo, ele é o Vila. Terça-feira, presidente da Comissão Nacional da Eleção-CN, Alcino Barris, o vice-comissário Cira, facilita a educação cívica da comunidade, e eu sou o Ciro, meu posto administrativo, ele é o Vila, município, ele é o Vila. Sime, se o grupo Banda Drambem, Rússia, escola secundária e geral pública, e ele é o M Всемil, e a Recinto Administração Município, Ele Uño Agua, a doizado de cidade, e ele é o Vila. O presidente do Masono Barris, a educação cívica da sustentabilidade, ele é o Conhecimento Edu会, que é o organismamento eleitoral, o órgão de administração no sistema eleitoral. Ta-ne a revolução, república democrática, rea da Istitulão, Estado de Direito, Estado Democrático. Se a sucat vai desenvolvimento, se é o Comandante, por isso o entende, destino desenvolvimento, se a sucat não é, e está renova o mandato tirando o emblema. Tirando o emblema, o senhor é, sabe, está Estado Democrático. Está mais Estado Democrático, e está a ser, a cara na cara que está participando, para o voto Ida, para a partida política, para o candidato presidencial, vamos, o CFD, o Conselho de Suco, e está a parte da União Política. Ida, cidadão, eleitor, tem que compreender. Compreender lá, agora, depois da eleição, eleição em 2017, tem um dinâmico político, o Estado Democrático, o Estado Democrático, o Estado Democrático, o Governo Democrático. Administrador Município, João Tilman do Réko, confirma, educação cívica importante para a cidadão Sira, não é, e eleição Sira, bem-a, essa participação, comandade indian, também, e eleição, e eleição, e eleição, cidadão, para participar. a família foi, mas há 15 17 anos 18 anos 20 anos 18 anos 20 anos 23 anos 18 anos 21 anos 20 anos 21 anos Comandante PNTL município Helio Jorge Monteiro Hateten, papel importante em segurança durante a lição CIRA, sempre garantia paz e estabilidade durante o processo de tomado. A responsabilidade do PNTL é qualquer situação, especialmente o período de lição. Ponto segundo, a instituição de segurança, a responsabilidade do PNTL, o segundo, tem que ser um cumprimento profissional para matar a lição e a parte de segurança da lição. Também, e a matada a lição, tanto a lição Cofiadeia, Suco, o Parlamento, o seu cumprimento, e a matada a lição, desenha que este ano, que não é responsabilidade, segurança da lição, especialmente PNTL, que põe a responsabilidade do serviço. Então, número um, toma número cinco. Número seis, toma dez, selo cumprimento. Terceiro, tem que ser segura, segurança do material, no material sensitivo. A estampa continua com o cidadão sirenei, com o de exerce sirenei direito e a situação faz normal, então não sai responsabilidade. Enquanto participa em atividade de socialização e educação cívica, líderes comunitários, comunidade inclui juventude sirenei. O seu município Helio, Tomé Fernandes, Arqueteiro. Obrigado.